pra não fazer isso porque alguém pegou a câmera ah não, vai quando juiz ladrão todo jogador ruim todo atleticano não tem coisa aqui gente vão salvar eles e eles vão salvar todo cunhado chato e cunhada queima queima mesmo queima mesmo cunhado queima não queima não queima não porque o Wilson já é pretinho demais queima o cara queima o cara e deixa não lá boa toda exclusão feminina isso queima queima até nem o negócio repete essa repete essa pra nós toda exclusão feminina eu pus até por baixo é um sababababa não foi eu que todo ser enjoado nossa que maravilha ele não foi em direto não direto mesmo quem foi que colocou essa ai não sei queima todos os capeta queima 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 a 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